Apaguei até a luz, caralho. Mudei aqui o ângulo pra dar uma relaxada, um ambiente mais tranquilo, baixa luminosidade, que vocês estão me irritando muito. Vamos lá. 50 miligramas de hemogenin por um mês. Inibe o eixo? Meu Deus do céu, se não inibir o seu eixo, não presta. Se você tá buscando alguma coisa pra tomar pra não inibir o caralho do seu eixo, não presta. Por que se não inibir o seu eixo? É porque você tá natural. Inatural. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que falar. Eu tô desistindo. Desistindo. Não dá. Pra mim, não dá. Esse nível de burrice, 2023, não desce mais, goela abaixo. Entala! Fala, Leleão. Trabalhar à noite atrapalha muito na construção do shape? Sem dúvidas. Noite de sono, brother, faz toda a diferença. Afinal, vai dizer que você nunca escutou que o músculo cresce no descanso. Quando você tá dormindo, tá repousando. Se você não dorme, se você não descansa, não tem construção. Então, a noite de sono, o descanso é fundamental. A galera que trabalha na madruga aí tem que arrumar um jeito, como eu já trabalhei um dia também, já trabalhei de segurança pra caralho. tem que arrumar um jeito de dormir. E o sono do dia não é o mesmo do sono da noite. Mas é melhor você dormir durante o dia, porque senão você vai acabar ficando doente. Porque não dorme de noite, não dorme de dia, tá fudido, né? A saúde vai pro espaço. E aí é... vai muito além de botar um shape, né? Tô puto por não ter começado a tomar durideca antes. Já ganhei 15 quilos em dois meses. Pois é, rapaz. Eu tô aqui falando todo dia. Se você demorou é porque é burro. É burro, é teimoso. Quer ficar... Vamos ver quanto tempo que demora pra atingir o meu limite natural. Eu vejo logo que você tem problema mental. É burro. Fica treinando natural, o tempo passa, os anos passam. Lá na casa do caralho, não sei quanto tempo depois. Ah, agora eu vou começar a tomar. Aí evolui de uma forma absurda e fica agora aí pensando por que que eu não fiz isso antes, cara? Tô tanto tempo com essa bobeira de treinar natural e agora em tão pouco tempo eu evoluí tudo que eu não evoluí a todos esses anos da minha vida. É burro. Quando eu falo que é burro é porque é burro. É burro. Tá esperando o quê com essa bobeira de tributerrestre maca peruana entra na porra do veneno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.